Começando então a aula de matemática, página 147 da apostila, vamos lá todo mundo abrindo, página 147, vamos continuar a correção de ontem. Começamos a fazer no caderno, a atividade que aparece aqui é uma forma diferente de nós fazermos também conta de adição, nos ensina a fazer conta de cabeça, então é um cálculo que vai exigir um pouquinho mais de atenção nossa, mas depois que você aprende fica muito, muito, muito fácil, tá? Vamos lá então, Matheus, como você ontem não viu essa correção, Matheus, a prova vai fazer com você, agora explicar direitinho para você entender e você fazer as outras, tá? Como é um cálculo um pouquinho grande, vamos fazer no caderno, combinado? Os colegas já começaram a fazer ontem, nós corrigimos até a letra C. Vamos lá, vamos para a letra D agora. Eu vou apagar aqui o número de páginas, tá? Eu vou colocar aqui agora a letra C, que nós já corrigimos, mas só para o Matheus entender como que nós fazemos esse cálculo, tá? Olha só, Matheus, você vai colocar no seu caderno da seguinte forma, a prova vai corrigir a letra C. 54, mais 6, mais 15. Como nós fazemos esse tipo de conta? É bem simples também. Primeira coisa, nós somamos os dois primeiros. Então eu pego o 54, faço aqui o Vzinho, para a linha de baixo, e vou somar o 54 com o 6. O Edgar vai me ajudar, porque ele já fez esse, né? E vai prestando atenção, quem não lembra, como se faz. Vamos lá, Edgar. Eu tenho 54. Põe 54 na cabeça, e agora conta mais 6. 54 mais 6. 5, 54, 55, 56, 57, 52, 59, 70. 70? 70. Primeiro eu faço esses dois, tá, Matheus? Olha aqui, Matheus, que a professora tá explicando, tá? Primeiro eu faço esses dois. 54 mais 6, que dá 60. 60. Eu repito mais, e coloco o outro número para somar, que é o 15. E na linha de baixo eu vou ter o resultado. Agora sim eu vou ter o resultado. Só um pouquinho, tá, Manu? Já falo com você. Agora eu vou somar o 60 mais o 15. Eu posso fazer de cabeça também. Como que eu faria isso de cabeça? 60 são dezenas, são 6 dezenas, certo? O 15 é uma dezena mais 5 unidades. Então eu posso pegar o 60, somar com 10 de cabeça, que eu sei que vai dar 70, mais 5, 71, 2, 73, 74, 75. Esse então seria o resultado. Ou então eu posso também fazer do cantinho aqui, né, 60 mais 15. E rapidinho eu já faço, tá? Nada mais 5 eu sei que é 5, 6 mais 1 eu sei que é 7. Mas tenta fazer de cabeça para ficar mais fácil. Certinho, Edgar, obrigada, tá? Manuela, você quer falar, Manuela? Só um pouquinho, Manuela. Manuela, o seu som não tá ativando por aqui. Tenta ativar por aí, Manuela. Tá travando aqui. O som não tá conseguindo desativar o seu aqui. Pra você perguntar. Manu, tenta destravar por aí, por favor. Tá? Acho que não deu certo dela. Tá conseguindo entender direitinho, Matheus? Se você perdeu essa explicação ontem, tá conseguindo entender? Não. Não, muito? Então deixa eu explicar de novo pra você. Aqui é um jeito diferente da gente fazer conta demais. Olha só que tem três números, não são só dois números. Nós armamos essa conta no caderno. Então arma aí. Essa é a letra C. 54 mais 6 mais 15. Mas tem que começar a dar a letra A? Depois você faz os que ficaram pra trás. Vamos continuar onde nós paramos ontem, tá bom? Porque senão vai ficar muito tempo. Ok? Então letra C. 54 mais 6 mais 15. Você vai usar umas quatro linhas pra fazer essa conta. Porque você vai somar dois primeiro. Depois vai somar com o outro que ficou. Então olha aqui no quadro da professora. Olha aqui, Matheus. Por favor. 54 mais 6 mais 15. Porque eu coloco aqui. O que eu faço primeiro? 54 mais 6. Coloco 54 na cabeça e conto mais 6. Dá 60. Eu coloco 60 embaixo. Igual o exemplo que tá aqui também na pochila. Se você olhar, você vai ver. 60 mais o outro número que eu preciso também somar. Que é o 15. Aí sim, eu vou somar o 60 mais 15. E eu vou chegar no número 75, tá? Então ele é bem simples. A gente faz dois cálculos ao mesmo tempo e fica fácil de fazer. Tá bom? Agora vamos pra letra D. O D. 21 mais 25 mais 5. O D. Ah, nós só estamos com o Edgar, a Joana, o Matheus e o Murilo. O Murilo não tá podendo falar, né, Murilo? Que seu aparelho não dá. Mas vamos então. A Joana vai ajudar a fazer essa. Você fez no caderno, Joana? Você fez essa atividade ontem? A letra D. A letra D. Da página 147. Letra D. Sim, eu fiz. Nós fizemos no caderno, tá? Abre o seu caderno que a continha tá lá. 21 mais 25 mais 5? Isso mesmo. O que nós podemos fazer primeiro? Fala pra Pro. Como que você fez? É, eu fiz aquela continha... É, você vai somar dois primeiro. Faz aquele Vzinho pra colocar o resultado dele na outra linha. Tá? Então, olha aqui pro quadro. Faz com a professora aqui. 21 mais 25 mais 5. Vamos primeiro somar o 25 mais o 5. Pra ficar mais fácil. Então, pega o 21, repete ele aqui na outra linha. 21 mais. Aí eu faço aquele Vzinho, ó. Esse com esse. Quantos que dá 25 mais 5? Põe 25 na cabeça. Agora, conta mais 5. 25. 26. 30. Quantos que deu? 30. 30? Aham. Isso, certinho. Agora, na outra linha, eu vou somar esses dois. Aí sim que eu vou ter o resultado. Você fez aí. Quantos que deu o seu? Deu 51. Isso mesmo, 51. Certíssimo. Agora, como que você chegou nesse resultado, Joana? Você pode pegar o 30, somar mais 20, de 10 em 10. Então, 30, 40, 50 e 1. Aí você chegou no resultado, né? Muito bem. Certíssimo. Parabéns, tá, Joana? Vamos de novo, Edgar. Edgar, a letra? Letra E. Letra E. 38 mais 2, mais 34. Tá, se eu for colocar aqui no 4. 38. Eu vou bem pra cima aí, mais 2, mais 34. O que que eu somo primeiro, Edgar? 21, não. 38 mais 2. Isso. E dá o quê? Eu ponho 38 na cabeça. Isso. Coloco mais 2, dá 40. Aí o 40 mais 34. Dá quantos? Mais 34. Dá quantos? 80 e 4. 90 ou... Espera aí. 80 e 4. Não, olha direitinho. Eu tenho 40. Mais 34. Coloca o 40 na cabeça. Vamos contar o 30. 40. De 10 em 10. 40. 50. 60. Certo? 70. 70. Isso. 70 aí? 80. Você só colocou 10 a mais. É 74 o resultado, tá? 74. Aqui, ó. 40. Você colocou... Só o 40. É. Mas você fez o caminho certo. Você calculou certinho. É o 40, só que mais. 40. 50, 60, 70 e 4, tá? Mas tá certinho o seu pensamento. Parabéns. Deixa eu ver se eu consigo falar agora com a Manuela. Pode falar, Manu. Pode falar. Manu, agora eu tô conseguindo te ouvir. E pode falar. Manuela? Manu, você levantou a mãozinha. Você quer falar alguma coisa, Manu? Acho que o vídeo da Manu hoje não tá muito legal. Vamos pro último. A letra é F. Professor, eu não tô conseguindo... Só um pouquinho, Manu. Agora deu certo. Fala. Eu não tô conseguindo escutar você de novo. De novo. Eu acho que a internet, Manu, que tá com problema. Você até perdeu, né? Saiu, né? Nós já estamos corrigindo. A letra F. Agora, tá? Você ajuda a professora? Você fez a atividade de ontem? Vamos lá, letra F. Sessenta e quatro. Mais seis. Mais treze. Quanto? Vamos por parte? Vamos, Manu? Ajuda a professora por parte. O que eu faço primeiro? O sessenta e quatro mais o seis. Eu vou colocar o sessenta e quatro na cabeça e vou contar mais seis. Sessenta e quatro. Sessenta e cinco. Sessenta e seis. Sessenta e sete. Sessenta e oito. Sessenta e nove. Certo? Senta. Sessenta, isso. Aí eu coloco setenta aqui. Repito aqui. Mais o treze. Que é outro número que nós não somamos ainda. E agora eu vou somar. O setenta mais o treze. Coloco o setenta na cabeça. E vou contar agora o treze. O treze eu sei que ele tem uma dezena e três unidades. Então eu vou contar essa dezena junto com o setenta. Setenta, oitenta e quanto? Oitenta e um, oitenta e dois, oitenta e três. O resultado é oitenta e três. Agora, a outra atividade vocês vão fazer com o auxílio de calculadora. Quem sabe usar a calculadora? A calculadora é bem facinho de usar, né? Já usaram a calculadora? Já usaram? Quem já fez continha com calculadora? Calculadora é super fácil de usar. É muito simples. Só você colocar os números. Então essa outra atividade, a três, nós vamos ter que fazer com o uso da calculadora. Tá? Eu não tenho calculadora. Você não tem? Não. A calculadora nós podemos usar, Joana, do celular. O celular tem calculadora. Tá? Tá? Pegando o celular. Eu vou tentar fazer aqui. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar pelo meu celular. Porque a minha calculadora está sem pilha. Deixa eu achar a minha calculadora aqui. Pronto. Olha, aqui está a minha calculadora. Vocês estão vendo a minha calculadora? Agora, do celular. A primeira conta é 57 mais 18. Como que eu faço para calcular pela calculadora? Eu coloco o 57. Coloquei o 57. Vou lá. Aqui do lado tem todos os sinais que eu posso usar para fazer a conta. A minha conta é de mais. Então, eu vou colocar o mais. E isso aí. Legal. 57 mais o quê? Mais 18. 1 e 8. E aqui já aparece. 57 mais 18. Para eu saber o resultado, eu só vou clicar aqui no igual. No meu caso, está a azulzinha aqui. Igual. Deu 75. Isso. Agora, quem está com a calculadora aí, o do celular, vai fazer outra conta para mim. Vamos lá, Joana. Faz para mim aí. 46 mais 28. Faz para mim, Joana. Ai, mãe. Eu sei. Então, vai. 46 mais 28. Eu estou... Tem que ir para mim. Coloca 46. 46 mais 28. Dá o quê? Igual. 74. Viu como é facinho fazer de calculadora? E é gostoso de fazer, né? Alguém mais está com a calculadora? Ah, se pudesse usar a calculadora em todas as provas de matemática, ia ser tão fácil. Mas nós temos que, ó, pensar. Porque se não, fica muito fácil. Aí, não faz conta de cabeça. Alguém mais quer tentar? Alguém tem a calculadora do celular? Quer, Manuela? Tá. Manuela, a outra conta é... 67 mais 23. Está com o celular aí, Manu? 67 mais 23. A Manuela caiu de novo a conexão dela. Então, não vai poder ser a Manuela. Deixa eu ver. Edgar, você está com a calculadora aí, Edgar? Deixa eu só ver, Joana. Se o Edgar não estiver, está com a calculadora? Não. Fala para a Pro, então. Como que você fez? O que que deu? 67 mais 23. 67 mais 23, 90. Isso, certinho. Foi rápido na calculadora, né? Matheus, quer fazer essa continha? Você está com a calculadora aí, Matheus? Matheus? Estou. Está com a calculadora? Estou, estou. Então, faz para a Pro a letra D. 83 mais 16, na calculadora. 83 mais 16, 99. Isso, está vendo? A calculadora é o bom que ela não erra. Que beleza. Certinho. Agora vai ser a Joana. Joana, 75 mais 18. 75 mais... É, 75... 93. 93. Isso mesmo. Muito bem. Manuela, quer fazer o último cálculo para a professora? Está com a sua calculadora do celular aí, Manuela? Vamos ver se agora a gente consegue. Manuela, 36 mais 37. Faz na calculadora. 36 mais... 73. 73. Muito bem. Muito rápido. Parabéns. Certinho. Agora nós vamos para a outra página. Página 148. Vamos lá? Vamos todo mundo agora fazendo a página 148. Aqui também é uma outra forma de fazer conta, só que agora é usando reta numérica. Já fizemos isso com números menores, agora é com o número maior. Vamos lá. Letra A. Página 148. Vamos ver. Efetuem as adições usando a reta numérica. A letra A. Conta é 54 mais 9. Embaixo nós temos uma reta. Localize na reta o número 54. Achou ele lá? O número 54 está na reta? Se você achou o 54, faz uma bolinha nele. Para você saber que começa ali, no 54. Agora você vai... Já achou o 54? Você vai contar mais 9 para frente, para ver em que número que vai dar. Vai indo de número em número nove vezes para frente, para ver que resultado que vai dar. Chegou em qual número? Quem já fez? Você já fez, Edgar? Edgar, você fez esse? Sim. Chegou em qual número? Qual? Qual que é? Da letra A. O 54 na reta numérica, mais 9 para frente. Foi em qual número? 54, mais 9. É. Peraí. Esqueci, peraí. Olha, vai na reta numérica. Não, olha aqui para a Pro. Não precisa fazer de cabeça. Página 148. Isso. Marca uma bolinha... Marca uma bolinha onde está 54. Marca a bolinha em cima do 54 aí. E agora conta mais... Conta mais 9 para frente. 54. 54. Conta mais 9. 63. Isso. Então, se eu for fazer aqui, eu vou indo 9 vezes para frente e vou chegar lá no 63. Então, aqui eu sei que 54 mais 9 é 63. Seguindo a reta. É muito fácil. Agora o Matheus quer falar. Só um pouquinho, Matheus. Professora, eu não estou conseguindo ver o quadro porque está muito escuro aí. Eu vou acender a luz. Espera um pouquinho. Melhorou? Melhorou? É que quando eu acendo a luz, vem o reflexo, aí fica forte, mas agora ficou bem. Então, você vai fazer para mim agora, Matheus, a letra B. Vamos lá? É só você seguir a reta. O que está pedindo na letra B? 77 mais 5. Localiza na reta o número 77. Você achou? 78, 79, 71. Achou na reta o 77? 80, 81. Não, 82. Isso. Você já foi mais rápido do que eu. Então, você marcou o 77 e contou mais 5 para frente, né? 1, 2, 3, 4, 5 e parou no 82. Isso mesmo. Parabéns. Manuela quer falar. Vai fazendo os outros aí também. Fala, Manu. Posso fazer a última? É por causa que ontem eu fiz essas páginas. Vamos lá, então. Você vai fazer agora a letra C, tá? 89 mais 9. Acha na reta é o número 89, Manuela. E conta agora mais 9 para frente. De colégio. Vai para onde? 98. Isso, 98. Certinho, 98. E agora a última, vamos lá. Quem vai fazer a última? Manuela já fez, Edgar, Matheus. Vamos na Joana. Eu não consigo falar com o... Com o Murilo. 48 mais 6. Joana, vamos lá? 48 mais 6. Eu acho 48 na reta. Quanto mais 6 vai dar qual? Vai até onde? 54. Isso mesmo. Vai parar lá no 54. Ok, certinho. Parabéns. Todo mundo fazendo juntinho. Agora nós vamos... Pula esse 5, tá? O 5 você pode pular. Vamos passar para os problemas da página 149. Bem legal. Agora nós vamos mexer com dinheiro. Vocês sabem contar dinheiro? Ó, tem bastante dinheiro aqui. Página 149. 6, vamos lá. Eu vou ler. João comprou um ingresso para a peça teatral Solidariedade. E outro ingresso para a peça A Vida Deve Ser Vivida. Determine a quantia de cédulas e moedas do quadro abaixo para saber quantos reais o João pagou em cada ingresso. Então, no primeiro quadrinho tem a quantidade que ele gastou para a peça teatral que chama Solidariedade. Aqui está o dinheiro, as moedas e as notas. Quanto ele gastou? Vamos somar? Vamos lá, Matheus? Olha aí a primeira. Quantos que ele gastou na primeira peça? Na primeira peça ele gastou 80 reais. Não, olha direitinho. Não é para somar, não. Só do primeiro. Quantas notas que tem aí no primeiro quadrinho? 10. No primeiro, 80 reais. Não, Matheus. Olha direitinho aqui no primeiro. 10, 20. 30. 30. 40. 40. Parou aí. E de moedinha? Quantas moedinhas tem? 41. 41. 42, 43, 44. Então, ele gastou quantos? 44. Isso, 44. Certinho. Agora, Manuela quer falar. Eu não quero falar, Prô. Oi, Manu. Eu não quero falar. Ela estava com a mãozinha levantada? Então, tá bom. Mas quer fazer essa conta para a professora do segundo? Quantos que ele gastou no segundo? Quero. É só contar o dinheiro. Conta aí o dinheiro do segundo quadrinho para vermos quantos que ele gastou. 10, 20, 20, 30, 40. 40 e quantos? Agora, vamos para as moedas. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. 48. Então, na segunda, ele gastou mais do que na primeira. Agora, obrigada, Manuela. Edgar vai dizer para mim quanto que ele gastou indo nessas duas peças de teatro. Então, ele vai somar o que ele gastou na primeira com o segundo. Vamos fazer a conta, Edgar? Você já fez aí. Então, no primeiro, ele gastou 44, né? 44. Na segunda, ele gastou 48. Vamos somar agora para ver o que eu somo no primeiro. 4 mais 8. Dá quantos? 8 mais 4. Ih, peraí. Coloco 8 na cabeça. Quanto mais 4? 12 e 12. 12. Coloco 2 aqui. E sabe que 4 é 5. Aí é 5 mais 4. 5, 6, 7, 8, 9. Dá 9. 92. Ele gastou 92 reais para assistir essas duas peças de teatro. Agora, vamos para a outra continha, o outro probleminha. Valeu, Edgar. Obrigada. Vamos fazer aqui na pochila mesmo. A Andresa tinha 56 reais. Nessa semana, ela ganhou de presente de aniversário da sua avó mais 35 reais. Quantos reais a Andresa tem agora? Murilo, você consegue escrever para a professora aí no chat, para a professora ver a sua resposta? Você consegue? Se você conseguir, coloca aí. Senão, não tem problema, tá, Murilo? Então, vamos colocar aqui essa continha no quadro. Quer ver também o Murilo participar? Então, ela estava com 56 reais. Mas a vovó, muito boazinha, deu para ela mais 35 reais. Agora, quanto que ela tem? Você consegue responder, Murilo? Se não, não tem problema não, tá? A professora passa para a outra. Até para o sábado que você está no celular e que não dá para responder. Ah, mas ele respondeu. Capaz que não, né? 91. Certinho. Vamos ver como é que o Murilo chegou nesse resultado? 6 mais 5, dá quantos? Põe isso aí na cabeça. 7, 8, 9, 10, 11. Ficou 1, subiu 1 aqui. E agora eu sou um 5, com o número reserva 6, 7, 8, 9. Muito bem, Murilo. 91 foi o que gastou. Ou, gastou, que ela ganhou, né? Agora está com 91 reais. Muito bem. Última. E quem vai me ajudar na última vai ser... Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver... Matheus. Vamos lá, Matheus? Na última pontinha? Dessa página, não é do dia, não. Na prateleira, de uma estante, há 39 livros. De língua portuguesa. E 15 livros de matemática. Quantos livros há ao todo nessa prateleira? Vamos fazer a conta, então. Vamos lá? Dá 54. Muito bem. Antes de eu pedir o resultado, você já falou. Eu somo 9 mais 5. 9 na cabeça mais 5. 9, 10, 11, 12, 13. Tá? 12. Isso. Sobe 1 aqui. Aí eu somo 3, 4, 5. Muito bem. Certinho. Terminamos, então, o assunto sobre adição. Agora, nós vamos para o nosso intervalo. E daqui a pouco nós vamos voltar de novo com a matemática. Tá? Já entrando no assunto de subtração. Tá bom? Agora acabou. Agora é hora do lanchinho de vocês. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.